E aí pessoal da Enem Action, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, professor Vicente Olson, vamos juntos então nos preparar para novembro, arrasar no Enem. Vamos lembrar aqui da ditadura militar brasileira, ou melhor, da ditadura cívico-militar brasileira, lembrando que os civis vão apoiar esse período tão obscuro da nossa história recente. A gente vai ter então nesse período, a gente observa cinco presidentes militares, cinco generais presidentes, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Gás e Figueiredo. A gente dispõe aqui a chamada mão, que representa o ápice então do regime militar. Castelo Branco da linha branda, Costa, Silva e Médici da linha dura, enquanto que o Gás e o Figueiredo, também dessa linha moderada, também dessa linha chamada castelista. Castelo Branco se destaca por iniciar a ditadura cívico-militar, nós vamos ter essa perspectiva então de uma ditadura ainda envergonhada. Lembre-se, ele vai baixar os atos institucionais número 2, número 3 e número 4. Destaque para o ato institucional número 2, que estabelece o chamado bipartidarismo, o MDB versus a Arena. A Arena apoiava o regime militar, enquanto que o MDB fazia uma oposição, mas era uma oposição moderada. Vale lembrar também da efervescência cultural do Brasil nesse período, sobretudo com os festivais de música, com a Tropicália, com a Jovem Guarda e com a música de protesto, a música engajada. Com a permanência, nós vamos ter agora os militares da linha dura, o Costa e Silva, aumentam as manifestações civis, essa é a primeira questão que vocês têm que se lembrar, assim como ele vai decretar o famoso ato institucional número 5, o principal instrumento de repressão da ditadura cívico-militar brasileira. Médici representa o ápice, por isso que ele está aqui em cima, auge da repressão política, surgimento das guerrilhas urbanas e rurais como uma resposta ao ato institucional número 5, ou seja, surgimento da luta armada e também o auge do crescimento econômico, o chamado milagre econômico brasileiro ou simplesmente milagre brasileiro. Investimentos estrangeiros, dívida externa e obras faraônicas. Com o fim do milagre brasileiro, sobretudo proposto, aumentado pela crise mundial do petróleo, nós vamos ter também a crise da nossa ditadura cívico-militar. E aí vem os governos da linha moderada de Geisel e Figueiredo. O que vocês têm que se lembrar de Geisel? A promessa da abertura lenta, gradual e segura, os problemas ainda com a chamada linha dura dos militares, principalmente os casos do operário Manuel Filho e do jornalista Vladimir Herzog, assim como a questão das greves do ABC paulista no final do governo Geisel. Já Figueiredo, que também assume com essa proposta da abertura lenta, gradual e segura, vai ser marcado pela lei de anistia, que anistiou presos políticos, mas manteve presos considerados terroristas. Vale lembrar que essa anistia, ela também anistiou aqueles criminosos que cometeram crimes em nome do governo militar, como os assassinos, estupradores e aqueles que ocultaram cadáveres de pessoas perseguidas. Vale lembrar também do fim do bipartidarismo e do retorno ao pluripartidarismo. Vale lembrar do atentado do Rio Centro, evidenciando que essa linha dura não aceitava o processo de redemocratização e vale lembrar das famosas diretas, já que em 1984 vão se espalhar pelo Brasil exigindo eleições diretas para presidente. Infelizmente as diretas já fracassaram, nós vamos ter eleições indiretas através então da eleição de Tancredo Neves e de José Sarney. Tancredo Neves não assume, ele vai ser internado às pressas, onde vai morrer algumas semanas depois, assumindo então José Sarney, pondo fim a esse período e o início da nossa nova república, da República Democrática Brasileira. Espero que tenham gostado pessoal, bons estudos e até a próxima. Tchau, até mais!